Salve seus maravilindos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui com a nossa 17ª edição da Mega CBR Cup e dessa vez aqui os finalistas é nosso amigo aqui L. Thompson vs. Kappa Vale lembrar que na final é melhor de 5, vocês também podem participar, o torneio a gente está fazendo aí todo sábado então vai ser um torneio aí de 10 minis torneio, com premiação total de 800 reais vem participar da nossa live, a gente está transmitindo agora esse vídeo aqui em formato de live aqui na plataforma da Staincraft o link está na descrição de vídeo para vocês estarem participando então boa sorte Kappa, boa sorte L. Thompson, tamo junto e vamos lá começar aqui as partidas vamos lá gente, a nossa primeira partida aqui, Kappa vs. Thompson vale lembrar que quem ganhar não pode repetir o deck, beleza? então boa sorte, tamo junto, aqui está o chat da Staincraft, a galerinha aqui da Staincraft falando mandar um salve aí para o César, para o Igor, para o Thiago, para o Eduardo, para o Priantes para a minha, a minha nossa moderada aqui do chat rapaz, a minha craft, olha lá que é aqui com a Duranata, só virou, inclusive vai ter um sorteio de um Playstation 4 então vem para a nossa canal aqui da Staincraft, tamo junto e vamos lá, vamos ver quem é quem aqui vamos lá, o Kappa está aqui embaixo e o L. Thompson está lá em cima se um está em cima, o outro está embaixo, olha, Sartorius, Sartorius a gente já imagina que é um pistola com Nils então basicamente sim, é um pistola com Nils e já o nosso amigo aqui, parente distante do Caju e Castanha a gente já imagina que pode ser um Six ou pode ser um Spellbook eu não sei muito bem o que é, mas eu já imagino que é um dos dois vamos lá, lá ele botou o Nils, já botou em modo de ataque, já está lá preparado para atacar meu cabelinho, a gente acabou de passar aqui uma tinta para ver se ficava rosa mas continuou ficando laranja essa tinta do Paraguai, que não presta para nada mas vamos ver o que vai acontecer vamos lá, vamos lá, salve para o Capelão, salve o Capelão, é um Six é um Six interessante, cara Six, Six não morreu, gente Six vive Six não morreu caralho, ele baixou essa carta, velho nossa, a mão dele deve ter vindo muito ruim, viu nossa olha vamos lá, o Topsio agora vai analisar o paçoquinho do paçocão para ver como é que ele vai jogar mas a mão do Six não veio boa final do Six ainda respira e respira bastante olha, a taça, a taça é muito boa nesse deck de Sartorius garante duas cartas então soma, é como algum humano falou a taça pelo menos é mais um o Ciclone também ajuda muito ixi, manhinha será que tiver outro Ciclone aí? dá reboot, viu dá reboot, viu Six sem agressivo vai ser difícil será? é, rapaz ó, Six tomou a primeira catucada dá pra virar? dá pra virar ainda, cara perfeitamente dá pra virar ainda ele tem ali uma carta setada pode ser armadilha dos seis samurais perfeitamente então, tem jogo tem jogo, calma tem jogo, tem jogo sim né, por mais que ele tenha 900 pontos de vida Six ainda vive nos nossos corações vale lembrar que os caras aqui são finalistas né, os caras veio aí, cara de lá de baixo com quase 200 pessoas jogando então tem, tem tem tudo tem tudo pra ver se vai dar bom se vai dar ruim fase final olha não foi muito inteligente fazer isso ah, Severa mas ele deve estar com armadilha mas ele vai usar o efeito de novo do do relógio, cara então por mais que ele levante agora aí não foi legal né, não foi legal ele tinha que ter batido no relógio né, ele tinha que ter batido no relógio né, eu acho que ele ele vacilou eu bateria no relógio foi, foi, foi misplay, cara foi misplay né, eu acho que ele esqueceu que o reloginho podia ficar se reusando e acabou jogando dessa maneira né, era pra ele bater no relógio porque ali ele poderia fingir dizendo que tinha uma magia então dessa maneira que ele jogou eu acho que agora não tem pra onde correr eu acho que perdeu só se ele tirar né, um afogamento aí do fundo do túmulo mas não tem muita lógica ele tem um afogamento aí, né vamos ver aí o que vai acontecer mas eu acho que ele foi pro céu então 1x0 aí né, vale lembrar é melhor de 5 é, o nosso amigo agora Topson não pode mais jogar com esse deck ele vai ter que mudar o deck tamo junto eu desejo boa sorte aí mas eu não teria deixado aquele mago do tempo ali parado não então vamos lá vamos lá gente nossa segunda partida aqui vale lembrar que tá 1x0 pro Topson ele não pode mais estar utilizando o deck com Nils com nenhum Nils beleza ah, Severo mas ele usou aquele Nils ali com pistola ele não pode depois usar o Nils puro não não, uma vez que usou um Arquitipo ele não pode mais repetir o Arquitipo não importa com que outro conjunto seja não pode repetir o deck beleza então tamo junto e vamos lá destino no cemitério é, eu acho que é Ima, né beleza o Topson tá lá em cima eu acho que o dele é Ima agora isso mesmo, Ima veio com a mão em teoria boa, né quando você vem com esse Gama na mão ajuda muito que você seta outro monstro então a mão dele veio veio show de bola, cara show da periquita.com que mão linda, viu que mão linda, viu Severance se o cara mudar o nick da Steam como que fica no sorteio aí eu não posso fazer nada se o cara que tá participando do sorteio do Playstation 4 aqui na Steam na na Steam Craft ele mudar o nick dele eu sinto muito, cara eu não tenho como fazer nada não mude o nick porque é hippie é o que eu tenho pra falar tá participando do sorteio aqui do Playstation 4 a gente pega o nome pelo nick e se a pessoa muda o nick hippie pra pessoa se ela ganhar eu sinto muito não há o que fazer beleza vamos lá vamos continuar aqui que aqui é final eu não quero falar muito sobre isso valeu GTAzano obrigado pela boca de veludo tamo junto obrigado seu lindo vamos lá mas a Steam Craft já deixou os nick únicos agora? é único não tem como criar um igual é totalmente único não dá pra criar igual arrumaram? arrumaram não tem como é impossível eu testei você pode depois testar e qualquer um pode testar e é impossível criar outro nick com o mesmo nome isso é rápido hein não dá é totalmente impossível arrumaram rapidinho se o cara mudar o nick do vencedor ô nego eu tô fazendo lá eu tô fazendo um vídeo aqui eu realmente não queria muito falar sobre isso é impossível beleza? criar dois nicks com o mesmo nome é totalmente impossível não tem a única pessoa que pode alterar o nick aqui na Steam Craft é a própria pessoa e se a pessoa alterar o nick dela eu não tenho como saber eu não posso fazer nada eu sinto muito né? não dá pra eu saber então duas possibilidades a pessoa que tá participando do sorteio ela tem que manter o nick cara porque eu não tenho o que fazer sobre isso né? e outra pessoa não pode copiar o nick dela não dá é impossível é impossível isso entendeu? só ela própria pode fazer isso se ela fizer com a ciência né? aí eu não posso fazer nada olha e é bem curioso né? ele botou essa carta aqui o gama né? olha que interessante cara ciclone beleza ele tem um na mão aí ele não vai conseguir invocar mas eu acho que o imã tá bem cara eu acho que o imã tá bem o imã não vai ser finalizado ainda agora né? então eu acho que o imã tá bem não vai ser finalizado agora tá bem dá pra ir mas se ele destruir ali ele vai invocar? não ele não vai invocar não não consegue invocar vamos ver como é que ele vai lidar com isso mas se ele tiver um controle na mão cara se ele tiver um controle ele não finaliza né? ele tem 4 mil de PV então não tem muito o que fazer ele bateu sim só tinha que bater mesmo e ponto vamos ver ó ó bateu um suporte beleza ele quis destruir ali e tal pau tá garantido que o que o nosso amigo ganhou cara tá quase lá né? tá quase lá tá? ele tá bem na fita ele tá bem na fita vamos ver como é que ele vai jogar mas eu acredito que vai dar imã aí vai tudo pode acontecer mas o imã tá bem e o imã é diferente né? você vê que não é um imã tijolão então o poder do imã né? o poder da box onde tem um triamide né? você vê que como como é interessante isso né? agora é ele usou tudo de lá beleza mas se eu não me engano tem mais dois lá né? então automaticamente GG é GG ele vai destruir os dois aí só só se tiver um curíbal na mão e é muito difícil cara é muito difícil o mecanismo usar curíbal é muito difícil o mecanismo usar curíbal mas muito difícil mesmo então GG é possível usar curíbal? é possível as pessoas usam o que ela quer usar mas parabéns L-Topson 2x0 caraca será se nessa final vai ser 3 em placada? vai ser 3x0? caralho bicho é brabo parabéns bebê vamos lá vamos lá gente vamos para a nossa terceira partida aqui 2x0 para o Topson L-Topson será? não sei não sei não vai dar aquela enfiada né? meu cabelo aqui está parecendo uma esponja pintou aqui de novo para ver se saía essa cor mas a cor não quis sair não ficou igualzinho cor de burro quanto fode boa sorte aí meus lindos tamo junto aí e vamos lá vamos ver se você vira né pai pai revendedor revendedor contra Nils então o L-Topson está aqui embaixo de revendedor já que ele não pode repetir e olha honestamente cara revendedor ele tem uma vantagem contra Nils pelo menos isso é o que eu enxergo né? então vamos ver como é que vai ser a mão dele vamos ver como é que ele vai lidar com isso mas revendedor ele tem um tchucu-tchucu na Regina Valpato né? vamos lá vamos ver pensei em fazer um fake de série e lembrei que não tenho dinheiro nossa a mão dele não ajudou ele trouxe ali só para se defender aí o vendedor jogou o que sabe né? aí parceiro aí pode dar ruim e aí pode tomar o OTK porque esse Nils lá é um Nils diferente que faz sincron diferente faz fusões diferentes então sim dá para dar o OTK da massa nossa também deu ruim nossa o Nils também brincou é parceiro é então estão jogando o que sabe essa é a realidade tão tão difícil que partida nossa que partida de azar vamos ver como é que ele vai lidar com isso baixou uma carta virada para baixo é Zé ele pegou aquela que pega uma carta que usa quando ban finalmente trouxe o Nils que partida cara que partida foi um buraco ele ganha foi um buraco ali a chance dele ganhar agora é real né? ele tem 4.000 pontos de vida como ele tem um campo ali esse Nils dele se eu não me engano vai ficar com mais de 3.200 vai ficar acho que com 3.200 de ataque né? e 3.200 mais 800 dá 4.000 então se for um buraco ali cara GG né? não sei se é ele optou por pegar um revendedor do que ban então eu não acho que é o revendedor que traz do cemitério eu acho que é o revendedor que usa a carta que é banido mas vamos ver como é que ele vai lidar vamos ver se é um buraco ali né? não sei ainda olha não é um buraco porque ele virou não é o buraco que ele virou usou o controle pra bater é guloso não tinha necessidade disso cara eu não desperdiçaria esse controle dessa maneira mas beleza é ele que tá jogando né? não sou eu eu acho que foi um desperdício gastou um controle pra dar dano interessante dar dano mas cara não é necessário ele tá jogando contra o revendedor aquela carta se ele baixa o ritual ele não recebe dano nenhum então não sei cara o revendedor tá dando muito azar não pegando magia não pegando suporte será que pegou agora o suporte? é pegou agora é agora ó agora complica pra ele aquele controle que ele gastou pode ter outro? pode mas é bem improvável né? vamos ver como é que ele vai lidar jogou muito que sabe rip rip vendedor ah severa mas o controle foi bom ele dá dano sei lá gente nem tudo é dar dano né? uma coisa é você usar algo pra finalizar né? outra coisa é você usar ali não seja pra finalizar não sei cara eu acho que não é necessário e agora como eu falei o revendedor agora tem uma vantagem contra ele né? se ele tivesse o controle ele poderia usar o controle agora pra roubar o próprio monstro né? e ele não não tem um controle então vamos ver como é que ele vai lidar com isso vamos ver o que é que ele tem lá é um paleozoico beleza mas ainda assim não 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 ajuda muito ele tem certeza? tem um tem um certeza não vai finalizar agora agora ajuda essa magia agora ajuda vamos lá eu acho que agora a Nils ganha Nils ganha eu acho que deu bom pro Nils eu acho que deu bom pro Nils cara eu acho que deu bom pro Nils deu bom pro Nils tá lá analisando mas vai dar bom pro Nils se bem que tipo assim eu não sei qual monstro o Nils vai invocar mas o Nils tem um monstro que ele destrói uma carta no campo né? se eu não me engano né? então se o Nils trazer esse monstro que destrói uma carta no campo ele ganha se ele não trazer esse monstro vai ficar mais ou menos porque essa magia aqui ainda protege a origem do revendedor vamos ver como é que vai jogar vamos ver o revendedor brincou demais o revendedor deu um brinque feio é essa carta né? ela se não me engano ela destrói né? o card e destruiu o card aleatório a da mão não não é essa não é essa é o outro é o branquinho não é essa eu acho que era essa né? era essa né? uma vez de um card com a face para cima não com a face para cima não é essa ainda tem que ser era essa mas essa tem que ser com a face para cima mas ela bate direto e é GG é independente de qualquer coisa ela bate direto GG 2x1 parabéns Kappa eu acho que o melhor deck que o revendedor tinha para ganhar contra seria esse deck que você conseguiu controlar somente ali com o Paleozoic eu acho que aquele controle foi desperdiçado mas mandou muito bem aquele carinha ataca direto parabéns aí 2x1 vamos lá dá para virar né? tá 2x1 ele agora só pode jogar com o revendedor vamos ver o que vai acontecer vamos lá gente começar aqui a nossa próxima né? rapaz olha o revendedor ele tem que perder 3 vezes para perder esse torneio ele não pode mudar o deck revendedor e na minha na minha opinião cara o revendedor é a melhor aposta dela a melhor aposta dele contra a Nils e agora vai ser revendedor contra mecanismo cara e mecanismo ele é bom contra o revendedor então caraca principalmente que o mecanismo saiu e se o mecanismo dele tiver ciclone duplo é interessante vai ser interessante cara é eu tenho tempo para falar é vamos ver mecanismo convendedor sim é ele destruiu essa jaula mas a jaula acho que não muda nada o mecanismo a jaula não atrapalha nada porque o mecanismo não tem nenhum efeito que ative com efeito de monstro a jaula só protege contra efeito de monstro e basicamente não ia catucar toma de ninguém olha esse delay aí você viu aquela carta que ele usou cara serve para que você viu aquela carta que ele usou eu não uso cara de gym quando manivocar a vocação ritual você pode banir esse card do seu cemitério com o monstro exigido o que é que ele faz não são escolhidos como alvo de efeito de card de outros duelistas beleza de gym interessantíssimo mas aí que tá cara o grande problema do revendedor contra mecanismo é que o revendedor ele depende como agora o cara não não tinha nada mas se ele bota o mecanismo ali de 3 mil ele conseguia fazer fazer um estrago bem grande mas ele não fez e tipo assim eu acho que agora ele vai usar o ciclone eu acho que ele vai usar o ciclone agora para invocar o monstro quer apostar? vamos ver mas eu acho que vai usar o ciclone vai usar o ciclone nossa agora vai dar muito bom ele vai usar o ciclone mas aí que tá ali se for aquele que bane nossa senhora que delícia cara que espetáculo não usou o ciclone nossa que delícia agora de carta que delícia usou agora foi arriscado né foi meio arriscado ele não bateu ele ele tem que destruir aqui de imediato o castelo não tá ligado ele pode perder porque o monstro quando invoca ele invoca por tributo ele não invoca especial não usa meu filho eu não acredito que você vai perder por um erro amador desse nossa senhora oh shit velho não não vai funcionar nossa cara nossa velho eu acho que ele achou que era por invocação especial só que não é ali é tributo é um erro comum lógico deve estar nervoso e tal mas nossa velho o o velho demais velho caramba é um afogamento ali ele acertou e não atacar aquela hora mas caraca bicho vou ativar o de 8 mil ali agora vamos ver se tem nossa não tenho de 7 mil e nada carai velho ele tem que se destruir né vamos ver se ele sabe não vai nem falar não sei se o cara tá assim mas beleza ele sabe ele tá se destruindo parabéns pela jogada agora é o que tinha pra fazer mesmo que aí você consegue né fazer alguma coisa e se proteger mas pô né pô deu mole cara dá pra ganhar ainda tá no pode tá no pode só que lembra que o cara tem um ciclone lá né mas se bem que o ciclone foi banido né se bem que foi banido mas perdeu 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 jogou mal jogou mal mereceu perder a realidade também é essa né cara a gente tem que ser franco mereceu mereceu jogou jogou realmente pra final né infelizmente eu vou mandar real cara né mas parabéns por estar jogando mas eu mesmo quando cometo essa miss play eu mesmo falo de mim que eu mereço perder minha coisa agora o jogo tava ganho realmente mas alguém tinha que perder então parabéns aí capa 2x2 parece que capa tá virando aí cara já chegou aqui no empate e vamos ver agora aí né agora é a última aí quem ganhar é o grande campeão vamos lá gente agora é a grande final querendo ou não né porque tá 2x2 quem ganhar agora é o campeão da Mega CBR Camper edição 17 tamo junto e vamos lá né ele agora tem que ganhar pra todos os decks e agora Lumes lá então se eu não me engano esse deck de Lumes em Umbria é um deck de 6 samurais e cara olha Revendedor ganha de 6 dá pra ganhar de 6 mas Revendedor tem que ser o primeiro a sair e Revendedor tá sendo o primeiro a sair então mais uma vez ele já começou bem né vamos ver se ele tá com com invocação na mão né vamos ver porque o primeiro passo foi ele sair ele saiu é só que ele não tem aí agora né se eu não me engano lá é 6 eu acredito Topsin que se o 6 saiu bem se o 6 sair bem é hippie pra você cara infelizmente olha o 6 aparentemente saiu bem e aí você até saiu saiu certo foi o primeiro a jogar então realmente Revendedor contra 6 é importante ser o primeiro né mas aí agora o cara acabou aí fazendo o Xien e agora complica muito sua jornada tá perdido tá quase essa é a realidade o lado bom o lado bom disso pra você é que o 6 parece que brincou brincou de Barbie né o 6 ali deu uma capada ali né então ainda tem jogo vamos ver mas eu infelizmente já não consigo mais apostar no Revendedor na altura dessa do campeonato cara vamos ver sem suporte você vela complica demais cara será que você vai fazer outro é tu te dá não ó tu te dá tu te dá cara tu te dá a melhor partida pra se ganhar foi a partida contra o Nils ali era a melhor partida pra ganhar a segunda partida achou como ganhar e não ganhou então o adversário agora vamos ver o que ele vai fazer né se ele vai ele também pode acabar querendo ser guloso e fazendo um armadio se ele fizer um armadio isso vai ser muito ruim pra ele mas se ele fizer ele é inteligente fez o Xien então independente do monstro dele voltar ele tem dois Xien agora cara e agora você precisa três suporte e ninguém quase consegue ter três suporte é possível é possível mas é muito difícil você conseguir três rituais é muito difícil né é muito difícil mas muito difícil mesmo eu desejo a você toda a sorte do mundo de conseguir três rituais cara porque vai ser paia viu vai ser muito paia né não é muito difícil muito difícil revendedor melhor deck tá entre um dos melhores deck mas ah pegou ali já foi aí levantou aí agora levantou revendedor não usa curible não usa curible não usa curible né então já foi ele ainda bateu não entendi muito porque ele bateu mas ele quis bater eu buguei cara não sei se ele tá trolando precisava bater era só levantar vamos lá mas ele bateu né mas independente de qualquer coisa grande campeão aí o Kappa hein Home Kappa é o cara tamo junto infelizmente aí o Topson acabou quicando aí acabou dando mole acabou dando mole aí achou pra ganhar não ganhou mas é normal cara as pessoas chegam até o final muitas vezes ficam nervosos eu sei como funciona isso eu sou o rei da Missplay eu acho que até a minha me conhece aí a galera quando bota Missplay aí fala que não existe nenhum rei maior que eu então tamo junto parabéns aos dois aí por ter chegado até a final todos os dois recebem a premiação lógico que a premiação maior aí é pro nosso amigo aí Kappa então tamo junto vocês que estão assistindo até agora participa do nosso torneio participa do próximo é todo sábado que a gente tá fazendo a Mega SBR Cup e você tá sendo convidado a participar tamo junto não esquece do like e não esquece de se inscrever aqui no canal é nóis cio lindos lindos e não esquece de se inscrever